De ponta a ponta, lado a lado ele vem retimando DJ Buen, LCT, é lembrar, é lembrar Aê caralho, ele mesmo é empurrar DJ Luan, caralho, só pra retificar É o menino dos bailes, bailes, bailes Que cara é esse aí, que tá deixando todas as peranhas loucas Oh, é a tropa do Cebola 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 Já é sabadão, o aceita estralando As novinha vem jogando É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola Pota a porta lá da lado ele vem retimando DJ Buen, LCT, é lembrar, é lembrar Aê caralho, ele mesmo é empurrar DJ Luan, caralho, só pra retificar É o menino dos bailes, bailes, bailes Que cara é esse aí, que tá deixando todas as piranhas loucas É a tropa do Cebola 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 Ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola É hoje que no Cebola ela vai sentar na minha rola Pota a porta lá da lado ele vem retimando DJ Buen, LCT, é lembrar, é lembrar Aê caralho, ele mesmo é empurrar DJ Luan, caralho, só pra retificar É o menino dos bailes, 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 bailes E aí